É o melhor que tem. Por quê? Porque é didático, simples, não enrola e vai direto ao ponto. Ou seja, é tudo que o concurso é feito. Meu nome é Sara Letícia, eu sou de Petrolina, no Pernambuco, e eu passei no concurso da ESA. Eu fui a número 67, né, na ampla concorrência. Na verdade, eu concorria por cota, e eu acredito que passou a quantidade de vagas. Aí fui para a posição 67, na ampla. Show de bola. Vamos lá, para a galera que está vendo isso aqui no futuro entender. A Sara mandou uma mensagem no Instagram, gente, foi muito legal, porque o resultado saiu de madrugada. E aí tu imagina, eu acordo o Instagram com um milhão de mensagens. A primeira que eu abri, acho que foi a dela. E ela já falou, Michael, passei, muito obrigado, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Eu falei, caramba, que maneiro, que não sei o quê lá. E, pô, menina, cara, é mais difícil. Ela foi ter emoções. A gente teve feedback das meninas, porque eu não tenho uma quantidade reduzida de alunas, né? Até pelo fato de ter menos vagas também. Com certeza. E aí foi muito legal, cara. Então, de imediato, assim, para a gente começar a conversa, como é que foi essa tua rotina aí? Como é que você resolveu fazer a ESA? Já foi a primeira tentativa? Já era a segunda? Terceira? Cara, na verdade, foi assim, ano passado, eu fiquei sabendo, na verdade, que existia o concurso da ESA, porque até então eu nem sabia, no meu último ano de ensino médio, que foi em 2019. Bem no finalzinho. Só que, você sabe, né? A princípio, a pessoa fica sabendo, ah, tá, existe, beleza. Só que aí eu só fui procurar mesmo, saber como funcionava, como era o processo, se mulher realmente podia ingressar ou não, porque muita gente pensa que, até hoje, que a mulher não pode, né, entrar no ESA. É recente. Se eu não me engano, foi 2018 ou 2019. Não sei a memória agora. Exatamente. Mas é bem recente. Não tem muito tempo, não. Então, aí quando eu comecei a pensar em carreiras militares, a inscrição da prova da ESA já tinha passado, né? Aí eu me inscrevi para fazer a DSP-SEX, que ainda estava aberta. Eu me inscrevi, acho que no último dia. Eu nem ia fazer. Aí eu fui, fiz interesino e tal, a prova. Aí, assim, não consegui passar para a fase da correção da redação, né? Embora, assim, porque eu estudei, acho que foi cerca de seis meses, quatro, cinco, seis meses no máximo. Aí eu acho que eu acertei 40 questões. Aí eu me desanimei, assim, para a DSP-SEX, sabe? E por outros fatores também, com relação à carreira, ao tempo de formação, entre outros fatores. E aí eu decidi me inscrever para fazer o concurso da ESA. Eu vi que eram só dois anos de formação. E, assim, você sabe que a gente precisa, né? De um retorno mais rápido, às vezes. E que isso importa bastante. Isso pesa bastante. Muita gente desiste da ESP-SEX, justamente por isso que você falou. Como a ESP-SEX tem uma formação maior e, às vezes, o cara precisa estar ajudando em casa, ajudar a família. E a ESA, querendo ou não, tu resolve as coisas de maneira bem rápida. Com certeza. E a ESP-SEX também... Dois anos de formação e o salário já é legal. Pelo que eu lembro, eram só 40 questões, né? 40 questões, 40 questões não, 40 vagas, na verdade, para o feminino, né? E a ESA já eram mais. Aí esses fatores acabaram me animando um pouco mais. Aí, esse ano, no final do ano passado, eu decidi que eu ia realmente começar a estudar para a ESA, né? No final de 2020. Isso, no final de 2020. Eu comecei, acho que foi em dezembro, perto da virada do ano, a estudar. Aí comecei, aí você sabe, quando a pessoa começa a estudar, é um processo, a pessoa não sabe se organizar, aí vai montar um cronograma, monta o cronograma todo bagunçado, aí não sabe que tem que revisar, aí quer ver aula por cima de aula, não quer parar para estudar, é aula, questão, aula, questão, não revisa, é um processo. Aí, assim, no decorrer do ano, cara, meu cronograma, não é nenhum cronograma, os horários das aulas, né? Mudaram bastante. E algumas pessoas até me perguntaram, assim, como eu fazia com relação à aula, né? Em cada dia e tal. Aí eu disse, ó, eu não consegui manter um horário fixo do início ao fim. Eu fui mudando bastante, porque... Mas tu estudava tudo na semana, de semana a semana, que ia mudando. Sim, semana a semana. É, exatamente. Se a pessoa não achar que essa ativa, assim, funcionar, beleza. É, foi. Eu fazia, assim, mensalmente, eu pegava, de acordo com os simulados, né? Eu pegava as matérias que eu estava tendo mais dificuldade, e aí eu aumentava a carga horária delas para aquele mês, né? E aí eu ia ajustando isso conforme ia passando. Aí eu fiz, estudei, assim... Teve até um processo complicado, que a gente passou por mudança, né? Aqui na minha casa, eu passei quase uns dois meses, assim, estudando pouquíssimo, porque mudança é um processo muito complicado. Então foi, assim, 2020, tu fez a SPSEC, tu tentou a SPSEC, mas aí tu já mudou de ideia, porque a SPSEC, sei lá, para setembro, quando chegou no final do ano, tu mudou de ideia e resolveu fazer a prova da ESA. Aí tu começou a estudar para fazer a prova da ESA desse ano de 2021. Aí, como a gente estava conversando até antes, tu foi e entrou na turma, que foi em março, veio o extensivo ESA, e depois tu pegou o premonição. Daqui a pouco a gente vai conversar do premonição, que foi até bom saber que tu tinha pego o premonição quando a gente conversou no Instagram. Pensei que tu estava só no extensivo. E aí tu pegou o extensivo, que é o curso completo de matemática aqui da gente. Tu tinha muita dificuldade em matemática já? Como é que era a tua experiência em matemática? E como é que foi a tua experiência em matemática esse ano? Eu sei quanto tu acertou, tu pode falar daqui a pouquinho para a galera, quanto tu acertou em matemática, para a galera ver como a evolução foi boa nesse teu estudo. Minha mãe está sentada bem ali no sofá, ela disse, eu acho que não me diga a ele que não queira saber, não, porque olha, eu saí do ensino médio. Cara, eu estudei em escola pública, meu ensino médio inteiro foi em escola pública. E assim, uma escola pública é relativamente boa na minha cidade, sabe? Só que eu saí com o ensino, assim, muito defasado na parte de matemática, porque eu nunca tinha parado, assim, para realmente estudar matemática para aprender. Era só para passar de ano para não pegar recuperação. Isso é no geral, porque na escola a gente vai estudando e vai passando ali no... Então, é aquilo. Eu quero só passar de ano e pronto, sem ter que me preocupar com recuperação. O resto, depois a gente vê. E aí, quando eu comecei a estudar, cara, eu senti muita dificuldade. E aí, esse foi um dos maiores motivos que me levou a procurar o praticando matemática. Porque eu vi os vídeos no YouTube e eu ficava, meu Deus, não é possível que com o Michael ensinando eu não vá conseguir aprender. Porque eu curtia muito a didática, sabe? E outra coisa, que, inclusive, a maioria dos cursinhos online que eu procurei, eu sempre procurava saber se tinha as questões que eram passadas em aula resolvidas em vídeo. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade de assimilar o raciocínio da questão só lendo no PDF, por exemplo, sabe? Então, era uma coisa que eu buscava muito num cursinho de matemática. Era a questão resolvida em vídeo. Porque aí... Começou a fazer isso, começou a fazer as duas coisas. Deixava pro cara em PDF. Foi exatamente nessa época que a gente começou a fazer as duas coisas. Porque muitos alunos falaram, Michael, pô, bota resolução em vídeo pra ajudar e tal. E aí, a gente começou, desde aquela época ali, a começar a correr de tudo, né? Graças a Deus, porque, meu Deus do céu. E foi questão pra caraca que a gente fez em 2021, cara. Eu tinha muita dificuldade mesmo. E pra mim, eu acho que, assim, foi imprescindível, sabe? Essas questões resolvidas em vídeo. Porque eu fazia o seguinte, eu finalizava a aula e eu sabia que eu tinha muita dificuldade. Aí, eu pegava a lista de questões. Geralmente, da lista mesmo, eu conseguia resolver uma ou duas. Aí, as que eu conseguia resolver, aí eu deixava o gabarito pra ver só na hora que eu estivesse vendo a aula. E o restante que eu não conseguia, eu colocava de novo, lá na tela do notebook. Tentava resolver, tentava, lutava com a questão. Aí, quando eu vi, pronto, não vai. Aí, eu soltava o vídeo pra ver que luz, no fim do turno, era o que o professor tinha tirado pra resolver aquela questão. Tu não chegava a usar a monitoria, não? Não, não, não. Não participei muito da monitoria, sabe? Assim, acho que foi uma questão só que eu mandei. E eu não sei, na verdade, se foi especificamente no grupo Praticando Matemática. Porque tem uns grupos no Telegram, né? Que a galera, geralmente, responde essas questões. Aí, acho que teve uma questão só que eu mandei em um dos grupos. Porque eu achava dinâmica... Tipo, eu não conseguia entender bem quando as pessoas explicavam, sabe? Aí, geralmente... É, o bom de fazer, é porque, tipo assim, quando a pessoa que estiver assistindo e quiser virar aluno, o que a gente tenta fazer lá? A Sara, por exemplo, ela utilizou muito o vídeo do exercício, ou a lista mesmo lá, né? O gabarito que vem na lista, né? Aí, o que embolava em uma, tu caia pro vídeo. Mas tenta fazer... Tipo assim, como é que o cara pode tentar safar as dúvidas aqui? Ou ele vai na lista, que já tá lá, né? Ou ele vai no vídeo, pra ver qual é a correção da explicação em vídeo. Ou ele vai na monitoria. Tem gente que não se dá bem com o grupo. Exatamente. Mas cada um, cada um. A parada é, tipo, o cara ter ferramenta pro cara se virar lá. É, muitas alternativas, né? É, tem que ter as alternativas. Então, tu, basicamente, tu fazia só a... Tu pegava os vídeos, o PDF ou o vídeo, né? É, geralmente, eu ia direto pro vídeo, sabe? Terminava a aula, eu ia direto pro vídeo. Aí, tinha lá, questão 1. Aí, assistia a correção na ordem da bala. Exatamente. Eu tentava, assim, até as últimas instâncias. Quando eu via que chegava num ponto, assim, que pronto, acabou aqui, eu não tenho mais recurso pra usar nessa questão. Aí, eu rodava o vídeo. Porque, também, é complicado, às vezes, se a pessoa não tiver um pouco de disciplina com relação a essa questão de vídeo, porque a pessoa acaba se apegando muito. Tipo, você fica com preguiça mesmo de desenvolver, tentar desenvolver a questão, porque você sabe que a resposta vai estar ali. Há um tweet, né? Isso era o meu principal medo quando comecei a botar as listas com... É. Com a correção em vídeo, cara. Que eu falei, cara, os caras vão ficar... Era isso que eu falava com a galera na época. Quando você entrou, foi justamente na hora que a gente tava crescendo. Isso porque o curso sempre tá mudando, né? Tipo, eu ainda tô vendo que a gente sempre tá botando coisa nova. Sim, sim, sim. Porque a gente tinha acabado de implementar isso daí, e eu falava, pô, cara, vocês vão ficar preguiçosos pra caramba, que vocês não vão querer pensar. Pá, 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 e tal. Aí, tipo, eu pensei no... Falei, ah, vou botar as aulas de exercício pequena, igual a gente faz na teoria. Aí, não deu certo. Ah, vou botar as aulas de exercício tudo grande pra caramba, e o cara vai vendo ali aonde que ele quer. Aí, a gente foi testando, né? Até chegar no... Mas é muito bom isso, cara. Muito bom mesmo. Porque, sério, eu mesmo, se dependendo só do PDF, oxe, a minha dificuldade teria sido três vezes maior. Porque eu não consegui entender... O passo a passo, né? É, justamente. Porque o PDF é a conta que a gente faz no vídeo, então se o cara... Aí o cara fica meio assim. Exatamente. E no vídeo também, uma coisa que eu notei bastante é que, assim, porque lá na resolução aparece só a resolução da questão. E, às vezes, você mesmo durante a resolução, dizia, ó, gente, isso aqui é um bizu. Use isso aqui. Sabe? Tanta coisa que acabava sendo acrescentada numa questão que, se fosse resolvida só no PDF, a gente não teria aquele conhecimento naquele momento, sabe? É, é real que tu não teve a preguiça de assistir as paradas. Tem aluno que... É, né? Tem isso. Essa que é a parada. Tu assistiu tudo que viu. Tinha 300 e poucas aulas, você assistiu 300 e poucas aulas, né? Eu assisti as 300 e poucas aulas. Divide pela semana aí, pra ver quantos que dá a semana. E vai dividindo e vai matando. E aí tu foi pegando, assistindo, e aí tu matou o edital todo, né? Matou o edital todo? Foi, matou o edital todo. Quando a tua prova tu tinha matado todo. Não, assim, olha, eu vou ser sincera. Eu matei o edital todo, mas, assim, teve alguns assuntos tipo cônicas. Que eu, meu Deus, eu surtei com... É sério, eu fiquei... Gente, não tem condição. Essa é a questão, que se cair na prova eu vou errar. Ah, pronto. Eu, na hora que eu tava estudando... Que tu errou. A galera não sabe, mas fala quanto tu acertou na prova. Tu acertou 3. Eu acertei 40 questões. Se eu não me engano, foi 10 de português, 10 de matemática, 11 de história e geografia e 9 de inglês. Foi isso. Ah, foi, fez, tá certo. Fez 10, 10, 10. Não, então tu errou 4 questões de matemática. Foi, 4 questões de matemática. E eu acho que umas de duas, por besteira. Na verdade, eu nem lembro. Tenho até que pegar a prova pra olhar de novo, porque eu não corrigi a prova. Ah, não caiu cônica, né? É, né? Vantagens. Deus é bom. Mas, pô, é... É essa que é a parada. A prova também é muito momento, cara. É. Mas estudem cônica, gente. Estudem cônica. Sejam como eu, não. Vai que cai. E aí... É, esse é o problema. Já vi uma aluna que reprovou, quando eu dava lá presencial, reprovou porque ela cismou que log era difícil pra caramba, deixou o log pra lá. Aí, no ano que caiu, no ano dela, caíram 4 questões de log na prova. E log na ESA, meu Deus do céu, é uma relação de amor eterno, né? E amor, eles amam aquilo, né? Nunca vi a ESA amar mais um assunto do que logaritmo. É impressionante. Então, tu chegou, aí tu pegou, comprou o extensivo. Aí, beleza. Tu já gostava de viola de exercício, que tu acabou de falar agora há pouco. Aí, depois tu pegou o Premonição. Pra galera que tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente quando esse vídeo sair, o Premonição, ele não tá bem. O Premonição, gente, ele é um curso que abre em momentos específicos do ano. Quando? Bem próximo da prova. E aí, tipo, ele é o curso focado só em eu pegar exercício e falar, olha só, vamos através do exercício aqui meio que fazer o caminho ao contrário pra revisar, pensar no que o cara pode cair. E no Premonição, sempre cair alguma coisa na prova que tava na Premonição. Não tem como. Com certeza. Até porque você passa pelo edital inteiro, né? Então, não tem como. E é tipo assim, são outros exercícios, né? E o que que tu achou do Premonição? Como é que tu usou o Premonição? Olha, cara, eu... Quando terminou a teoria, tu já tava fazendo só exercício do Premonição? Fez o PDF da salvação? Não fez o PDF da salvação? Sim, eu fiz. Veja só, na hora que você disse, porque assim, eu entrei, logo que saiu o Premonição, eu entrei em contato, porque eu realmente queria, eu queria, eu jurei, eu procurei, como se procura, não sei nem explicar, um curso que tivesse realmente as questões resolvidas em vídeo. Aí, quando você lançou o Premonição, aí assim, as contas já estavam um pouco apertadas, né? Porque eu já tinha pegado um outro curso que era completo, já tinha pegado o intensivo. Aí eu combinei com meus pais, eu só vou pegar se realmente as questões forem resolvidas em vídeo. Aí, cara, quando eu vi que as questões, quando eu vi que as questões eram todas resolvidas em vídeo, pensei uma compra que eu fiz feliz. Eu nunca ditei os números do cartão, tô feliz na minha vida. Aí, quando saiu, assim, a pessoa fica naquela euforia pra ir resolver, pra ir ver o que tem, sabe? Pra amassar mesmo o conteúdo. Foi muita questão que a gente botou esse ano, não sei lá. Acho que foi mais de... Foi uma questão que não acabava mais. Acho que foi mais de 600. Tinha questão de inglês de bônus, aí tinha do Lucas também de bônus. Tinha outro professor, né? Eu lembro. Muita questão, muita questão. Muita mesmo. Assuntos que eu tinha muita dificuldade, tipo análise combinatória. Sempre tive a dificuldade de análise combinatória. Eu fiz tantos exercícios de análise combinatória da EA, que lá tem uma pasta, né? Só com as questões da EA. As da ESA, as de outras bancas, de outros concursos. Ou, é outros concursos, outros vestibulares, né? Que você faz também. Mas baseado no livro digital. Isso, isso. Exatamente. Os vestibulares antigos são justamente as questões do livro digital que eles botam lá atrás. Não sei se tem algum livro digital, mas eles botam sempre... Não, não tenho. Os livros digital, boa parte deles tem uma parte sem testes. testes e vestibulares. O livro digital na manhã é que são livros didáticos, gente. Só que tem uns que são antigos. Na bibliografia da ESA tem livros que são mais novos e uns que são mais antigos. E aí, o que acontece? Os livros digital, como são livros didáticos, eles, no final de cada paradinha, assim, de cada capítulo, tem um testezinho lá para você verificar se você aprendeu que está no capítulo, né? Fique livro didático, padrão. Mas como tem alguns mais antigos, os livros matemáticos, o livro quanto mais antigo, na minha concepção, ele fica melhor. Salve algumas exceções. Eu já vi alguns professores comentando isso mesmo, que os atuais não são tão bons quanto os atuais. As questões são muito legais, cara. Muito, muito maneiras. E são questões vestibulares antigos. Aí eu fui, a gente mapeou um monte dessas questões e jogou no premonição e resolveu para a galera e tal. Por isso que ele mexe, acontece que ia aparecer uma questão da prova, questão que a gente tinha feito. voodoo, é porque estava lá no livro e tal. É a questão antiga de vestibular antigo. Está adivinhando com bola de cristal, Maicon. Bola de cristal. E, cara, é muito bom porque tu pegou, tu fez o extensivo e depois tu ainda pegou o de exercício ainda. Foi, cara, pegou. Quando eu disse é porque eu realmente tinha uma dificuldade matemática absurda. Sabe o que é absurda? Eu comecei, eu acho que eu até comentei com tudo, eu não sabia nem fazer a operação com fração direito. Eu vim aprender borboletinha lá, borboletinha, MMC, para não ter que fazer o MMC, que faz lá, aqui, aqui, depois embaixo e tal. Eu vim aprender com o cursinho. E aí, assim, eu comprei, eu comprei o extensivo e, assim, supriu bastante a minha necessidade de conteúdo. E uma parte das questões também, só que eu senti que eu precisava de mais questões para eu poder aplicar mais, porque a gente realmente só se testa com qualquer coisa. Fazer questão nunca é demais, é isso que a galera tem que entender. É até bom, porque, por exemplo, os alunos, eles gostam de se limitar, sei lá, às vezes o cara tem cinco horas por dia para estudar, aí ele estuda quatro e quer descansar uma, cada um tem uma rotina, mas às vezes ele quer se limitar, ele podia dar muito mais do que ele dá, mas ele prefere ficar sendo medíocre ali e fazer só, Ah, já fiz uma lista que tem cinquenta, pô, é um número bom para caramba, mas tu tem tempo e está com vontade de fazer mais, vai caçando mais questões. É, está de bobeira, né, está de bobeira. Tem aluno que fala, pô, Maico, eu posso usar o livro, aí para falar um livro do edital assim, aleatório, para estudar junto com o curso, aí pode, cara, agora, você vai conseguir conciliar? Porque a gente, tudo que o cara precisa, a gente bota ali. Se o cara quer a mais, cara, é a mais, ele pode procurar. Vai atrás, e consiga fechar, né, tudo o edital, bonitinho e tal, mas se você quer dar o seu melhor, vai dando o seu melhor. Tipo assim, um exercício nunca é demais fazer, gente, se vocês fazem 100 e puder fazer 200, pô, beleza, você faz 200, nunca é demais fazer exercício. A tua rotina era como? Você ficava o dia inteiro estudando? Como é que era a tua rotina para você poder passar? A princípio, é tudo meio bagunçado, né, quando a gente começa. Aí, o que eu faço, eu assistia a aula, aí depois eu resolvia 10 questões, depois colocava outra aula, depois assistia 10 questões, a aula 10 questões, e aí eu não tirava o tempo para estudar de fato o assunto, assim, eu ia fazendo só as questões, assim, para, é porque, vamos ser sinceros, a gente quer um pouco massagear um pouco o nosso ego, né, aí a gente faz tipo, 10 questões, acertei 8, tá bom, vamos para o próximo. Não preciso fazer mais, não preciso fazer mais, estou, vou pular um módulo aqui. aí chegava, aí chegava no simulado, tome, expor na cara, aí depois, quando eu fui vendo, né, que eu realmente estava acabando me prejudicando por conta do número baixo de questões, e porque eu não parava, assim, para realmente internalizar o conteúdo, tipo, às vezes quando tinha uma fórmula, alguma coisa desse tipo, porque às vezes, uma coisa que eu errei bastante foi querer só decorar, decorar a fórmula, quando eu comecei a tentar entender, tipo, tem uma lógica nisso aqui, não é possível, o cara não tirou isso aqui do nada. Tem algumas fórmulas que facilitam um pouco se você entender a lógica do processo, né, e aí me ajudava bastante a memorizar, e aí o número de questões também ajudou bastante. Aí o que eu fazia era o seguinte, na parte da manhã, geralmente eu via as aulas, né, e na parte da tarde eu fazia questões e estudava os assuntos que eu tinha visto pela manhã, e à noite eu deixava, às vezes, para fazer alguma revisão, alguma coisa rápida, à noite geralmente eu tirava um pouco para descansar mais um pouco, sabe, porque eu já passava o dia inteiro, assim, eu começava geralmente por volta de umas 8, 8 e meia, aí eu parava para almoçar, né, aí quando eram as 2 horas eu retomava, ficava até umas 5, 6, nesse processo de questões. Aí à noite eu pegava às vezes para fazer revisão, redação, as coisas que eu achava mais tranquilas, eu deixava para a noite, né, que aí a pessoa já está um pouco mais cansada, eu já tinha mais facilidade em redação, aí geralmente eu deixava para fazer as redações na parte da noite, e revisão e tal, e preenchendo as lacunas, né. Muito bom, então tu aproveitava bem o tempo mesmo, não tinha essa de ficar se sabotando não, porque, pô, a galera às vezes se sabota muito, cara, quer fazer... Mas é que é difícil, cara, dificilir, é complicado, né, mas aí tu vai aprendendo, mas é o tipozinho, não é algo, é muito difícil, é muito difícil eu conversar com alguém que o cara já fala assim, não, era super... Normalmente os alunos que a gente vai conversando assim que é aprovado, o cara passou por um processo, alguma hora ele passou por um processo ali, e boa parte deles vieram de escola pública, porque é bom a gente conversando com várias pessoas, porque é que a gente vai vendo, tem gente que veio de escola pública, o cara que tá assistindo aqui é de escola pública e fala, pô, termina o ensino médio sem merda nenhuma, cara, não é exclusivo teu, tem várias pessoas que já passaram aqui aprovadas e falam a mesma coisa, é o problema da educação brasileira, infelizmente, tem gente que trabalhava, tem gente que não trabalhava, então é bom ter essas mesclas aí pro cara entender que existem várias opções, ele só tem que dar o melhor dele, tipo assim, dando o melhor, você vai colher o resultado uma hora, e no caso das meninas, o sarrafo é, por isso que eu fiquei muito feliz quando a Sarah mandou mensagem, porque, pô, no caso das meninas, o sarrafo é bem mais alto, a nota é mais alta, é a quantidade de vaga é menor, é só ver os cortes lá, que o corte saiu, acho que foi ontem, que eu cheguei a fazer vídeo, o corte da mulher é bem mais alto, ah, mas o corte esse ano foi o mais baixo, beleza, mas o corte pra mulher é sempre o mais alto, tem menos vaga, e as meninas tem que estudar pra caramba, diferente de um ponto, geralmente, um, dois pontos, enquanto o corte dos meninos geralmente é, por exemplo, acho que agora, nessa que saiu ontem, né, a ampla masculino, se eu não me engano, foi seis pontos alguma coisa, e o feminino, o feminino foi sete pontos alguma coisa, sete pontos seis, acho que sete pontos pra décimos, já muda tanto a classificação, porque eu tava dando uma olhada, se eu não me engano, se eu não errar os números aqui, mas a diferença do menino que ficou na posição, se eu não me engano, foi setenta e dois, pro que tava na posição, acho que era trezentos e três, foi uma coisa tipo de seis décimos, tipo décimos, não foi nem com relação a tipo um ponto de diferença, décimo, sabe? Então um décimo faz muita diferença. O bagulho é doido, por isso que quando tinha, esse ano vai ser bem legal, porque tipo, tem muita coisa diferente, quando tinha negócio de título, né, se levava lá as paradinhas, pô, os caras iam do limbo pra aprovação com título, sacou? Ah, não sei o que, puf, o cara subia, quando a redação entrava na média pra somar e calcular, fazer outro repolhido. Agora não, o cara tá dentro, tipo, tu, tu tá dentro, tu sabe que tu tá dentro das vagas, é só passar nas paradinhas que, tipo assim, tá, fiz exame médico, tu sabe que chegou no médico, tudo ok, chegou no TAF, tudo ok, só soltar os fogos que tu vai. Tá, não tá naquele, naquela galera que precisa torcer pra alguém ser eliminado, alguma coisa do tipo. Inclusive, eu ia até começar, né, no início do ano, eu ia começar o cursinho, ou o cursinho, o curso técnico, eu ia começar a fazer justamente por conta disso, porque 0,3, 0,3, é muito ponto, muito ponto mesmo. Aumentava bem pra caraca. Tá doida a pessoa boa. Aumentava muito, cara, a bagulha era muito doida, agora tirou, eu achei até bom, cara, ter tirado, eu achei mais justo que o cara ter que se garantir na prova. Mas, a parada toda é, o cara, tem que papirar, cara, estudar a prova pra gabaritar aquela bagaça, entendeu? Estudar pra gabaritar, mano, o resto vai... O foco é gabaritar. Se gabaritar, ninguém, você não tem como ficar fora. Exatamente, não tem como. Se eu quase gabaritei a prova, não vai ficar fora, vou tirar 40, não vai ficar fora, não tem como. Quando eu vi que eu tinha acertado 40, eu fiquei meio assim, rapaz, será que vai dar? Porque assim, em comparação ao ano passado, né, as meninas precisavam, precisaram acertar bem mais questões. Mas aí era o inglês com... É, o inglês, sacaneando a galera. A população de questão, aí tipo assim, são outros 500. Agora com a prova com mais dividida, né, é mais difícil ter aquelas doideiras de novo de média na lua. A média, eu achei a média até tipo assim, fiquei assim, caramba, eu pensei que a média vinha baixa, mas não tanto, mas tipo assim... Foi baixa bastante mesmo. A galera acho que teve muita dificuldade na mudança, tu sentiu diferença? Por exemplo, tu pegou a prova, provavelmente já tinha feito prova anterior pra dar uma olhada. Eu fiz, eu fiz, eu acho que eu... Eu não fiz todas, mas eu fiz de 2011 até 2020. E a prova veio antes esse ano, o estilo da prova. Primeiro, eu tinha mais questões, mas o estilo da prova mesmo, a formatação. Eu achei, eu achei um pouco mais, eu achei mais puxada, assim, a prova, sabe? Eu não sei se foi por conta da mudança de formato da prova em si, mas eu achei mais puxada. mesmo com essa questão de inglês que você falou, com relação ao ano passado, que é questão de inglês, cada questão de inglês valia muito. E hoje, com relação a 2021, não sei ano que vem, mas hoje ainda, o inglês ainda é o que vale mais. Um acerto de inglês vale por praticamente dois de português e matemática. Português ou matemática, na verdade. Português e matemática tem 14, inglês tem 10. Então, fazer a média de inglês é molinho. Tu acerta lá a quantidade e tu sabe quanto que tu tá em inglês. Exatamente. A matemática tem que fazer uma quantia lá. 14 vale 10, tem que fazer a regra de 3 lá pra ver. É, por exemplo, eu acertei, eu acho que eu fiquei com a média em português e matemática, foi 7 pontos, alguma coisa. 7 pontos, alguma coisa. E aí, e eu tinha acertado 10 questões, né? Em matemática. Em inglês, eu acertei 9 e a minha média foi 9. Sim, porque cada questão vale um ponto. Exatamente, cada questão vale um ponto. E história e geografia também. História e geografia, por ter menos questões, que são só 12, né? História e geografia. Elas também acabam valendo mais que português e matemática. Também, né? É, isso pra galera que não tá entendendo, ela tá falando da pontuação de uma questão, quanto que vale na média toda. Então, tipo assim, a questão em inglês te zoa muito mais na média toda do que na uma questão de matemática. É. Exatamente. Mas eu tenho uma teoria. a matemática, ela continua sendo ainda um divisor de águas, porque a galera vai muito mal em matemática. É, sim, com certeza, com certeza. A galera vai muito mal. Até porque o edital de inglês da ESA não é muito longo, né? Já de matemática, imagina de todos. Com relação a outros concursos, o edital de inglês não é muito longo. E a galera chuta muito, porque, por exemplo, o edital da ESA é muito gigante. Pô, o edital da ESA é, pô, cara, maluquice. O de matemática é igual o da SPSEC, né, Michael? Eu não sei se é igual ou igual. Pouquíssimos detalhes, mas estruturalmente é quase o mesmo. Muda um detalhezinho aqui e um detalhezinho lá. Parece que eles copiaram, colaram e só tiraram umas poucas coisas. E aí, tipo, o edital é muito grande, então a galera chuta muito, tipo assim, deixa muito pra lá muito conteúdo. Você deve ter gente que deixou binômio de Newton, Geomito Espacial de Posição. Ah, isso é difícil. Vou deixar pra lá, que não sei o quê. Então, tipo assim, a galera vai chutando muito. E eu vi muitos alunos que, tipo assim, não conseguiram fazer o set, que é a metade, né? O cara não se elimina nada. É, tem problema aí, né? E aí, tem problema. Porque... Tentar anulação e coisa do tipo. Então, porra. Por mais que a pessoa vá bem nas outras, né? Não consegue, porque não atinge o aumento. A matemática, eu acho que ela é um bom coringa, porque o... Tu acertar muito a questão em matemática, tipo assim, tu vai ter que acertar muito pra tua média ficar bem alta, porque ela, junto com o português, tem 14. Mas, em compensação, a maioria dos alunos, eu tenho que esperar sair a classificação pra ver se a minha teoria faz sentido. Mas, quando essa classificação, quando eu sair, né? O documento lá que a gente consegue ver todo mundo, eu tenho que ter essa teoria que, tipo assim, a menor média da prova foi matemática. Eu tenho essa teoria. Pelo que eu... É, eu também acho. Eu também acho. Se os alunos forem falando a menor média foi matemática. Então, se ela foi a menor média, então a galera tá passando mais mal em quê? Em matemática. Então, eu tô falando, ah, por que você fala isso com essa professora de matemática? Se fosse outra disciplina, eu falo, cara. Igual eu já te falei de vários outros concursos. Teve vários anos que a matemática da ESA não era o bicho de sete cabeças. Não tava derrubando a galera. Era a história, a geografia. Tinha outras matérias que não tinham mais como vilã, né? Mas, tipo, isso vai mudando de tempos em tempos. E eu acho que a média de matemática da galera foi a mais baixa desse ano. Pelo fato de ter 14 questões também. O problema de história e geografia é porque é muito decorébio mesmo, sabe? Tem uma questão lá, inclusive, na prova que na hora, meu Deus do céu, a pessoa se apega com Deus e marca. Eu fiquei entre duas. Não, sério, eu fiquei entre duas. É aquela que perguntava, se eu não me engano, qual é a faixa. Não sei se é a faixa de fronteira do Brasil. Mas quem fez a prova vai lembrar dessa questão. que é até 150, se eu não me engano. Que aí, eu acho que a maioria do pessoal ficou entre 100 e 150, a questão da quilometragem. Se eu não me engano. Gente, é porque a prova foi bem espaçada, não lembro direito, assim, do... Ah, mas o que tu passa, cara? Dá um bug na mente mesmo. Tu vai e faz outras coisas. Tem um mês que eu não pego num caderno. Aí, eu acho que é isso. Mas era uma questão que a pessoa, se você não souber, se você não tiver visto, já, você não faz. Não tem como. vai na probabilidade do acerto, assim, entre cinco alternativas. Show. Pra gente poder finalizar aqui, que a gente já conversou legal, já falou muitas coisas, fazer uma pergunta clássica que eu sempre faço pra galera e pedir pra tu dar o bisu final pra galera. pergunta clássica é o que que tu mais gostou na plataforma como aluna? Tipo assim, tu falou, cara, isso aqui foi diferencial pra minha aprovação. Tu já meio que foi falando aí na conversa, mas só pra gente resumir. E um bisu final pro cara que, tipo assim, tá se preparando pra prova do ano que vem ou a menina que tá se preparando pra prova do ano que vem. Qual a dica, assim, que você queria ter ouvido lá atrás que faria toda a total diferença na tua caminhada, facilitaria a tua vida? Essas duas coisas. com relação ao curso Praticando Matemática, galera, acreditem, eu não minto. É o melhor que tem. Por quê? Porque é didático, simples, não enrola e vai direto ao ponto. Ou seja, é tudo que o concurseiro quer. Negócio objetivo e que tenha tudo. É, tem tudo que você precisa de uma forma clara, objetiva e simples. Você quer mais um quê? É só sentar e comer a aula. E eu acho que um dos pontos principais, assim, que eu curti bastante foi justamente as questões serem resolvidas em vídeo. Eu acredito que, assim, porque a gente sabe, Maicon, que o ensino no Brasil é bem defasado, né? Principalmente a parte de matemática. A galera geralmente pena bastante. E eu acho que isso de você resolver as questões em vídeo ajuda muito a pessoa que quer realmente tentar aprender. porque, assim, tem pessoas que têm uma facilidade de desenvolver um raciocínio para a questão. Já tem pessoas que dificilmente vão conseguir desenvolver um raciocínio próprio. É uma coisa que vai demandar um tempo. Então, você vê ali o professor explicando, quando você tiver uma questão desse jeito, você sai por aqui, você tem essa alternativa, você pode usar tal e tal, você pode pegar uma fórmula de um outro assunto para interligar aqui. Então, assim, vai criando umas pontes que, na cabeça da pessoa, que a pessoa sozinha dificilmente conseguiria, sabe? E, com relação à dica que você perguntou, é uma coisa, assim, que mexeu muito comigo. Foi uma das grandes lições que eu tirei, sabe, do meu período de preparo. É sobre a importância de errar, sabe? Porque a gente, quando eu comecei a fazer meus simulados, eu sofri muito. Porque, assim, a primeira prova que eu resolvi, se eu não me engano, eu acertei 17 questões. Só. A primeira prova da ESA. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei, meu Deus, eu não vou... Assim, eu me senti muito insignificante diante daquele resultado, sabe? Só que aí, conforme eu fui fazendo os simulados, eu vi a importância de, às vezes, você errar uma questão. Por quê? Porque, pelo menos para mim, né? Eu sentia que acertar a questão acabava me acomodando. Porque, quando eu acertava uma questão, por exemplo, logaritmo, aí eu ficava, não, já sei logaritmo, vou passar para outros assuntos. Aí, passava um tempo sem voltar, sem revisar a matéria, e aí chegava lá na frente, eu pegava e errava uma questão simples de logaritmo, porque eu lembrava uma propriedade, sabe? Alguma coisa desse tipo. E aí, eu comecei a ver a importância de errar, porque errar no simulado, errar na hora de estar resolvendo uma lista pós-aula, né? Me fazia voltar no conteúdo, ou então, às vezes, procurar por uma aula no YouTube que tivesse aquele assunto, e aí eu já acabava pegando outro conhecimento, outra forma de resolver a questão. Então, eu vi muito que errar também é importante. E a gente tem que olhar para o simulado, às vezes, que a gente faz, a gente quer se desesperar, de uma forma técnica, sabe? De uma forma técnica para entender que os erros, eles são indicativos de onde você tem que melhorar. E não tapa na sua cara, porque a gente, a gente, assim, principalmente a gente que é novinho, Tipo, eu tenho 18 anos, né? A gente que é novinho assim, a gente não está muito adaptado com frustração, sabe? Com o não, assim, sabe? Geralmente, e a gente ir resolvendo as coisas assim, só tendo resultado ruim, tendo resultado ruim, a pessoa acaba ficando, poxa, eu não vou conseguir melhorar nunca, porque você foca só... Isso que tu falou é crucial, porque, tipo assim, o erro, ele serve para você aprender. Tipo, se eu estou errando isso, por que eu estou errando isso? Justamente. Ele indica um problema, e você tem que resolver o problema. E é justamente, o cara fez a lista ali, errou de 10, sei lá, errou 4. Ah, beleza, acertei 6, mas por que que errou aquelas 4 ali? Ah, fiz uma prova, errei tanto, mas por que que eu estou errando? Por que que eu estou errando? Para eu não poder, não errar isso na hora da prova. Exatamente. Isso faz parte do processo, isso aí que tu falou é muito importante mesmo, cara, é crucial, o cara ter essa visão que o erro, ele faz parte do processo. Tem até uma aula que eu boto no curso, não lembro se na tua turma já tinha... Você colocou, eu acho que tem um negócio lá, comece por aqui. É, é o voto lá, mas a importância do erro, aí eu falo que vai errar, e tipo assim, cara, o erro faz parte do processo e tal. Tem que errar, né? Tem que errar, ninguém vai acertar tudo de primeira e ninguém vai sair gabaritando tudo. Exatamente. Faz parte do processo de aprendizado. Errei, por que? Ah, porque eu não sei somar a fração, beleza, então tem que somar a fração. Ah, errei, errei por que? Porque eu não sei log, então vou... o erro ele vai te alertar uma coisa que você tem que resolver. Cara, mas... Tá pronto. Ao invés de você, ao invés de você ficar, poxa, eu errei, sou um lixo. Não, você pensa o seguinte, eu errei, ótimo, ótimo, que bom que eu errei. Significa que no dia da prova eu não vou errar de novo. Não tem chance de cair uma situação dessa e eu errar de novo no dia da prova. Pronto, cortei uma possibilidade de errar no dia da prova. Penso por esse lado que acho que vai ajudar bastante. Show de bola, foi muito bom, cara, conversar contigo aí, Sarah, foi legal. Foi a das primeiras pessoas que eu vi de resultado de aprovado, já falei contigo, tu já topou de boa. Eu falei, pô, cara, menina aprovada, a gente tem que conversar, que não sei o quê. E foi muito legal ver essa tua história aí, tomara que Deus te abençoe, dê tudo certo nas próximas etapas e tu mande a fotinha lá fardada, lá no básico, claro. E é isso aí, valeu ter participado aí, tamo junto. Valeu, valeu, valeu pessoal. E aguardo vocês, viu? Fica em Deus, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo nas próximas fases. E lá no futuro, tu que vai, vai treinar o... Não esqueci agora o termo, cara. Vai pegar vários alunos lá, ser instrutora de aluno, quando você vai ficando mais velho, os novos, você vai treinando, né? Primeiramente Deus, que eu até aqui, acredito que daqui pra frente, Deus vai abençoar também, vai dar tudo certo, pra mim, pra vocês que estão assistindo, pra todo mundo. Vai sim, vai sim. Tamo junto. Valeu mesmo, Sarah, brigadão. Valeu, brigadão, Michael. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. É o melhor que tem, por quê? Porque é didático, simples, não enrola, e vai direto ao ponto. Ou seja, é tudo que o concurseiro quer. E aí,